Sal, sal, rapaziada, bem-vindo ao vídeo do meu canal, então rapaziada, se você não é inscrito, se inscreve, rapaziada, passa lá no canal do mano também Cais, o nome da música dele é PSG, caralho, viado, pera aí, eu botei a cabeça do PSG sem saber que o nome da música era PSG, mas é isso Se inscreve, deixa muito like, e vamo que vamo, é nova promessa, né mano, vamo que vamo Versão Brasileira de Stripe 23 Era dia de jogo na Champions League, e eu tinha show pra fazer Com a camisa do Paris Saint-Germain, com a camisa do Paris Saint-Germain Reconheceu e vi Saint-Lohan, seguiu no faro pra dentro da van Paris Saint-Germain, com a camisa do Paris Saint-Germain Quer se fazer de santa, mas eu já tô ligado, no conteúdo do teu OnlyFans Regime é nó, querendo ir pra Europa, achando que ia só jogando bola Quisito, talento, é rimar na hora, tempo é precioso, isso eu já tô ligado Mas, tempo passou, não relaxei nem cunhou Mas, nos acréscimos, foi que o jogo deu Eu já conheço o teu olhar de longe, tu é safada Ainda bem que eu taquei meu Kurt Cobain, senão tu tava sobrando minha alma E sempre me quis, é o que ela diz Mas, qual foi, Nadia quer ir pra Paris? Quer quem entender por que tu whisky, cara Perguntei como é que eu fiz Peguei minha fé, falei mantém Botei meu joelhão no chão, falei amém Alguns se perguntaram como para ele, se ele é o trem Convivência foda, eu sei, eu nasci terra de Saddam Hussein Com a camisa do Paris Saint-Germain, com a camisa do Paris Saint-Germain Reconheceu e vi Saint-Lohan, seguiu no faro pra dentro da van Com a camisa do Paris Saint-Germain, com a camisa do Paris Saint-Germain Sei fazer dia santa, mas eu já tô ligado No conteúdo eu dou tempo Eu tenho os amigos que é químico E sei que teu perfume é de mito Só na gola pesa mais de um quilo Eu sei que ela gosta de viver isso Quando eu te chamo tu vem, mas traz tua matiga Ou a fita e só começou a deixar o céu na portaria Todo dia que essa vida, quem diria que o meu não dia vem sendo a vida E trazer conforto pra minha família Sem esquecer minha essência e que eu sou exemplo de onde eu sou cria Com a camisa do Paris Saint-Germain, com a camisa do Paris Saint-Germain Reconheceu e vi Saint-Lohan, seguiu no faro pra dentro da van Com a camisa do Paris Saint-Germain, com a camisa do Paris Saint-Germain Quer se fazer de santa, mas eu já tô ligado No conteúdo do Tom Olifant Com a camisa do Paris Saint-Germain, com a camisa do Paris Saint-Germain Não tchau, cara, é foda Mas, né, mano? O máximo respeito Achei muito foda, né, mano, tá ligado? A música de flow dele foi uma das coisas que mais impressionou Foi um vídeo-a-clipe simples, tá ligado? Mas a voz dele impressionou demais Fora o beat, tava vários participantes do Chefinho, Johnzinho Vários artistas lá também Porque hoje em dia tá muito lá na mídia, né, mano Vamos ser bem sinceros E o Kays, ele canta muito Tem um filme diferenciado, realmente, né A promessa muito foda pelo flow dele Isso é muito incrível, tá ligado? Eu acho que o talento dele Mais talentoso que várias artistas Estão fazendo mais sucesso Muito sucesso por aí O Kays tem um talento Mais do que eles, tá ligado? Na minha opinião, ninguém é mais do que ninguém Mas no meu ponto de vista, eu vou perceber Que ele tem um talento muito raro Vamos dizer assim, né, mano? Então se inscreve, deixa um like Deixa o comentário que vocês acharam Tamo junto a nós, valeu, até o próximo vídeo, fé